Olá pessoal, sejam todos muito bem-vindos ao meu canal. Meu nome é Rodrigo Lacerda e eu sou da Disque Recuperar. Vamos falar hoje a respeito de SMD, componentes SMDs, soldas. Vamos fazer a solda desses resistores aqui. Vou colocar no microscópio para vocês verem melhor. Mas eu já vou adiantando aí, se você não é inscrito no canal, aproveite, se inscreva no canal. Marque aí o sininho, para você sempre ser notificado a cada hora que sair um novo vídeo. Bom, então os componentes são esses aqui. São esses resistores aí. Deixa eu tentar mostrar para vocês. Vou colocar a pinça lá. Esse, esse, esse e esse. Vou tirar esses quatro resistores. Eu confesso para vocês que eu estou fazendo esse vídeo baseado no que eu já sofri tentando colocar um resistor desse, pessoal. Eu já sofri muito. Eu confesso que eu já cheguei a ficar a mais de uma hora para colocar apenas um desse aqui. Então, assim, eu olhava a placa no início, analisava. Quando eu achava que era um resistor ou um capacitorzinho desse aqui, eu vou ser sincero. Eu já ficava tentando ver se não era outra coisa. Porque eu tinha medo de depois não conseguir colocar de volta. Só que tem dicas, tem técnicas aí que dá para colocar, dá para fazer tranquilamente. Vou preparar a câmera aqui direitinho e vamos lá. Bom, pessoal, coloquei aqui a placa. Eu sempre uso uma parte aqui de madeira, que é quando eu vou fazer soldas nas placas, tá? Por que eu ponho isso aqui? Porque geralmente esquenta muito. O ar não fica só em um local, então ele passa para fora e aí ele pega na manta e forma uma bolha na manta. Então, a partir da hora que isso começou a acontecer comigo, eu comecei a usar aqui um pedaço de compensado para isso não acontecer. Mas vamos embora, vamos lá. Então, aqui a primeira coisa que eu tenho que fazer, como sempre, é passar o fluxo. Eu acredito que aí na filmagem vai ficar bem pequeno, hein? Vai ficar bem pequeno mesmo. Não sei se vai ficar boa a filmagem. Depois, se caso não ficar bom, eu repito, faço mais uma para garantir. Mas, de toda forma, está aí. Então, segunda coisa que eu tenho que fazer, pessoal. Agora, é a dica mais importante. Na hora que você for pegar aqui a estação de ar quente, você não pode deixar a vazão de ar tão forte, tá? Mesmo na hora de tirar, tá? Eu deixo aqui, eu estava com ela no 6, vou passar com ela no 4. E isso vai fazer o seguinte, vai demorar um pouco mais para tirar, tá? Porém, na hora de tirar, ele não vai voar. Porque o maior problema disso é quando voa. Tá bom? Então, eu vou tirar aqui, vou começar a tirar o primeiro. Esse aqui, ó. Vou tirar aqui uns 3 ou 4. Não sei se eu tiro esse capacitor aqui também. Vamos ver aqui. Ó, saiu o primeiro. Vou deixar de lado aqui. Vou tirar o segundo também. E vou tirar também esse capacitorzinho aqui. Pronto. Tá bom, né, gente? Tá bom. Então, eu tirei aí 3 componentes. Sendo 2 resistores e 1 capacitor. Deixa eu ver aqui, eu tenho uma outra câmera. Eu vou filmar eles aqui no microscópio. Deixa eu puxar para cá. Bom, tá aí eles, ó. Os dois resistores e o capacitor. Ok? Mexer com eles lá para vocês verem que está solto. Ó, esse aqui. Parece que até voltou a grudar. Parece que voltou a grudar aqui. Ah, agora soltou. Soltou. E o capacitor soltou. Ok? Bom, agora vamos para a parte de recolocação. Uma coisa que eu quero mostrar para vocês, pessoal, aqui é o seguinte. Toda vez que vocês forem mexer com isso, eu sempre dou uma molhada aqui na minha pinça. Tá? Bem no álcool isopropílico. Isso faz com que, deixa eu deixar aqui essa câmera assim, ó. Isso faz com que ele não grude. Tá? Vou tirar esse aqui primeiro. Vou tirar esse resistor aqui também. E não fique grudando na pinça. Apesar de que ele mesmo assim está grudando. E esse aqui. Olha só. Tá vendo? Tirei os três componentes. E ele ainda está grudando ainda, mesmo depois de passar o álcool. Mas tudo bem. Está aí os três componentes. Deixa eu mostrar eles novamente aqui na... Ó. Tem um aí. Dois. E o último está aqui. Três. Então é um, dois, três. Ok? Vamos continuar aqui com a filmagem agora. É... Com a outra câmera. Bom, então agora uma vez que vocês retirou, vai precisar de trocar. O que vocês vão fazer? Passar fluxo. Esse fluxo que vocês vão passar... Aqui, ó. Vocês vão passar fluxo. Aqui. Eu nem sequer, pessoal. Eu chego... A... A mexer na solda aqui, tá? Se você quiser mexer na solda, você pode mexer. Mas eu não vou mexer na solda, não. Então o que eu vou fazer agora? Molho aqui de novo. Estou molhando aqui minha pinça, ó. Estou molhando ela no álcool isopropílico, tá? E agora eu vou pegar aqui o primeiro, que vai ser o capacitor, e vou colocar ele de volta aqui. Ok? Eu gosto do meu lado aqui. Eu vou estar usando uma lupa, que eu não sei aonde foi parar. Tá aqui. Vou colocar ele aqui, pra garantir. Coloque ele bem no local, bem bonitinho, com calma. Vou pegar o resistor. O resistor está até grudando na pinça. Isso não é bom. Paciência. E o último resistor. São dois. Eu já gosto de colocar todos, tá? Prontinho. Sou detalhista. Prontinho. Vou mostrar isso aqui no microscópio, como é que ficou. Eles lá. Então, você passou o fluxo. A dica aí, pessoal, é o fluxo. O principal é você passar o fluxo. O fluxo é o que vai mandar aqui o negócio. Se você não passar o fluxo, vai voar coisa pra tudo que é lá. Então, é esse, esse e esse. Correto? Agora, é o seguinte. Aqui na minha estação, está um pouco bagunçado aqui. Aqui na minha estação, ó. A vazão de ar está no 4. Pra poder tirar, eu coloquei no 4. Aqui tem 3, 2, 1. Eu vou deixar ele no 3. Bem lento. Quem sabe até no 2. Vou deixar entre o 3 e o 2. Tá? E ali 280 graus. E aí nós vamos começar a fazer a solda, tá? Lentamente. O principal aqui é ficar a estação de ar, o canhão, ele tem que ficar bem em pé. Note que um deles já saiu do lugar, ó. Não tem importância. Saiu do lugar? Para. Põe de volta. Lentamente. Que 어느 estado que eu tô! Per wurAb sends me despedir. E aí? Aham. E aí? Põe de volta. Pronto, volta de novo, lentamente, mantém ele reto, não deita, se deitar o componente vai voar, não é difícil, mas exige um pouco de calma, exige um pouco de cautela, já que está começando a entrar em fusão, vou caprichar de cá primeiro, depois eu vou lá no capacitor, o capacitor já deu, os resistores também, só caprichar aqui para garantir, Prontinho, vou passar para outra câmera, Olha aí, são esses dois aqui e mais o capacitor, vou mexer neles lá, vamos ver se eles ficaram bem soldados, tem que conferir pessoal, pode empurrar, precisa de botar aquela força, mas também não pode ser muito fraco não, tá? Pronto, tá aí, faz a limpeza, deixa eu passar aqui uma escova, tá limpo e tá pronto, ok? Sem segredo, então basta passar bastante fluxo e ter cautela, e o principal também é aqui ó, na estação, não vai bater lá ó, tem gente que põe o negócio aqui ó, tem gente que põe o negócio lá no 6, lá no 8, aí realmente não vai conseguir, tá? Pra isso, coloque ali entre o 3 e o 2, se você tiver essa mesma estação que eu tenho, Yashun 881D, ok? Espero que vocês tenham gostado desse vídeo, espero que eu tenha ajudado aí, se você gostou deixe seu like, se não gostou pode deixar seu dislike também, mas não se esqueça aí de se inscrever no canal e marcar o sininho, sempre quando tiver um novo vídeo, você será notificado.